Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Marshall Gameplay Opa, não é Marshall Gameplay não, é Marshall, até aí eu me esqueço às vezes Mas sejam bem-vindos, vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês aqui, rapaziada, eu não joguei ainda, tô iniciando ele agora Eu não sei nem como está e muito menos como que vai rodar aqui no meu PC, beleza? Vamos jogar aí o novíssimo Far Cry New Dawn, eu quero jogar o comecinho aqui E vamos ver como é que está o joguinho aí, beleza? Vem comigo! As pessoas achavam que ia durar pra sempre, mas sem nós lá em cima, a vida voltou Eu tinha seis anos quando eu vi o sol pela primeira vez O papai e a mamãe ficaram desolados com o que viram O mundo que eles conheciam se foi pra sempre Mas pra mim, eu nunca vi algo tão perfeito Não fomos os únicos a sobreviver E lentamente, nossa comunidade cresceu Nem sempre foi fácil Mas por um tempo, havia paz E prosperidade Um novo lar Uma nova vida Nova normalidade Mas, como sempre acontece nesse mundo O que é bom não dura Os salteadores vieram do leste, liderados por uma dupla de irmãs As gêmeas Diziam que ouviram falar do nosso pequeno paraíso Disseram que queriam pra eles Nem tivemos chance Eles pegaram tudo o que era nosso Nossa comida, nossas casas Nossa gente A gente precisava de um milagre Foi aí que ouvimos o nome Thomas Rush Ele e o capitão dele passaram pela costa oeste Ajudando pessoas como nós a reconstruir E eles estavam em um trem que passaria por Hope County A mamãe me mandou procurar por eles Para convencê-los a nos ajudar a voltar pra casa Ele era a nossa única chance Nossa salvação Mas deu tudo muito errado Ubisoft apresenta Far Cry New Dawn, rapaziada Vamos dar uma olhada aí Como é que está o jogo puta barulheira aqui O trem, será que escarrilhou? Vamos ver aí o que é que está acontecendo Far Cry New Dawn Vou falar que esse jogo está muito bonito Os gráficos, principalmente com um tom de rosa Está muito equilibrado Está bem da hora E fiquei bem curioso para ver E era o trem mesmo Que descarrilhou E rolou Ribanceira abaixo, acredito E esse é o loading do jogo Eu pensando que é uma cena Mas não é Pois bem, rapaziada Agora que a gente vai começar o jogo aqui Acredito que foi realmente o trem Que descarrilhou E rolou para algum canto aí Claro que eu estou vivo Eu sou o protagonista do jogo Eu vou começar morto Estou vivo Vamos lá Nossa, o gráfico está bem bonito Iluminação Cara, a dublagem está muito boa Aqui sou eu O gráfico também está muito bonito Aparentemente Expressão facial Bem legal Bem legal Beleza Demorou, vamos lá É isso aí É aqui que a gente começa o jogo Então rastejando para fora Desses troços Está bem bonito mesmo Textura Está bem legal Vamos lá Dá para correr? Dá Maravilha Opa Caraca, mano Que susto Que susto Deu uma travadinha aqui Tem alguma coisa carregando Lembrando, galera Que eu estou rodando ele aqui Num Num Rising Da AMD 2700X Com uma 1070Ti Aqui está Detonador e munição Para arma curta Mas cadê a arma curta Precisava ainda De achar essa arma Seria mais interessante Achar a arma curta Olha aí, cara Se você estava naquele trem Presta atenção Aqui é o território Cara, está bem bonito mesmo O gráfico Está muito bonito Saquear pólvora Aqui é os elementos de crafting Detonador Detonador Acho que dá para fazer Uma coisa para restaurar a life Restaurar o HP Com aquela planta Coisa assim Não sei Vamos por dentro Aqui do trem Para ver se a gente Encontra mais alguma coisa Tem mais aqui Ressuscitar Vamos ressuscitar Aqui O cidadão Que está machucado Aqui De nada De nada É nóis Vamos pegar aqui Pólvora negra Opa Apareceu algo Ali no visor Olha Munição está completa Mas não temos arma Né mano Tem que ficar esperto Caraca Olha o maluco Ali F Nocaute Muloco Bicho No zóio Vou libertar Esse aqui Também Beleza Ele está com uma arminha Aqui já O que é baixo Aqui É o C Ou C Ah tá Cara Que bonito Que visual O malucão Lá embaixo Lá Ficar Atento Essa galera Que está vindo comigo Vamos lá Vamos lá É inimigo Vou pegar ele desprevenido Para não chamar a atenção Dos outros Ali Caraca Mano Muito louco Muito louco Minha arma é rosa Impressão minha Acho que é impressão Né Você vai pagar Deita aí No sovaco No sovaco Mano Dançou Oi Na cara Na cara Cadê o outro Tem mais um Tem gente aqui Alguém me viu Aê Boa Boa Ah lá em cima Alguns elementos de RPG Agora rapaziada Pelo jeito Está aparecendo dano Nossa Mano Ó Ó Falta ferver Aqui agora Cara Sai 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 Contro Usar um kit médico Deixa eu me esconder aqui Que eu estou Muito mal de saúde Isso Lugando a granada Aqui Olha cara Chega que dói Mano No sovaco Deve doer pra caramba Mano Sei que aqui Já não tira tanto O cara Sai correndo Volta aqui Não vai correr não Mano Ah Ele tem Vai do soco Mano O cara tem Nossa Veio dois atrás De mim Mano Ixi Foi que ele saiu no soco Com o cara lá E eu acho que eu vou morrer Mano Morreu Opa Morreu Tem mais Está vindo nego Atrás de nego Mano Eu tenho que correr Não tenho o que fazer não Eu tenho que fugir Tem que fugir então Vai por onde? Não é por aqui não É por aqui ó Ou não Também não mano Caramba Agora ferrou hein Fiquei preso Mas tem arma pra caramba Aqui dentro Cara Vamos pegar aqui As paradas Olha Tem fuzil Pega caraca Aí mano Agora o bicho vai pegar Rapaz Nossa Olha isso aqui Ah eu troco Ah eu troco Gostei 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 Isso aqui eu gostei Isso aqui eu achei legal Isso aqui eu achei da hora Olha o cara lá em cima Caiu Vamos explodir ele Uh Lala Pica Vale Vamos ver Ae Bora eu pegar a arma aqui Vambora Vamos sair fora Vamos sair fora Vamos seguir a missão aqui Onde que é a missão? Pra cá né Aqui é pra cá Vamos usar a tirolesa Ai Eu soltei Eu soltei Vambora Vambora Os caras Os caras estão vindo De carro De moto Os caras estão vindo De qualquer jeito aí Vamos 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 Devia ter trazido O RPG ali Pra jogar no carro Né cara Seria legal também Fugindo ali A gente Consegui despistar eles Aqui no meio da névoa Tempestade Sei lá o que que é isso Foi um começo interessante Foi um começo interessante Olha a altura Que a gente tá aqui Quase que ele cai Ficamos encurralados Vamos ter que pular Será que é isso? Tá bom Nossa é Tem bastante né Ah São as irmãs Olha lá São as irmãs Agora sim Elas vão ser Devidamente Apresentadas Aqui pra gente Pessoal O Papai Noel Entregou um trem Cheinho de presentes Do caralho Ora o que temos aqui Coelhinhos Preciso fazer uma pergunta Coelhinhos Que porra acharam Que ia acontecer Andando numa minhoca De ferro gigante Com nuvens De fumaça preta Pensaram que não íamos ver O que você quer Bards Nós queremos saber Se vocês resolvem problemas Ou criam problemas O que? Nosso pai sempre dizia Que tem gente Que resolve problemas E gente que cria problemas O mundo tem uma Caralhada de problemas A gente quer achar Quem nos ajude A resolver problemas Nossos problemas Se você resolve problemas Então a gente tá bem Comida Roupas Armas Tudo que você precisar Cara Eu tô impressionado Com a qualidade gráfica Do jogo Cara Tá bem bonita Tá bem bonita Dublagens Do jogo Também Tá muito boa Jogabilidade do Far Cry Não precisa Ser dita Né cara Jogabilidade Sempre foi legal O velho resolveu Uma caralhada De problemas Na época Então Meus coelhos Vocês são o tipo Que resolvem problemas Ou criam problemas Resolvemos problemas Temos resolvido problemas No país Em todos Podemos conseguir água potável Construir abrigos O que precisarem A gente vai Bards Cela a boca Tá se cagando Né Tá se cagando Rapaz Vai ser nosso Número um Em resolver problemas Vai se fuder O linguajar Tá maravilhoso Né Vai dar merda Vai dar merda Caraca Já era Falei que ia dar merda Caraca Os vilões Das séries Far Cry Sempre foram Icônicos Né Você vai ajudar A resolver problemas Essa cara Da outra Me encarando Véi Cê é louco Ok Se salva Nossa Cara Eu pensei Que ele ia Concordar Eu reconheço Você do trem É o capitão da segurança Sérgio A menina que tava contando a história lá né Galera Se vocês puderem aí Já ir ajudando Com aquele likezinho monstro Te agradece Se puder compartilhar também Ajuda bastante o canal aí Beleza Carmina Cara Cara Se liga Nessa vegetação Cara Como tá bonito Do meu time ali Caraca Tá muito bonito Tá muito bonito Olha a água Tá bem legal Tá bem legal É Muito top Vamos lá Então Eu tô sem arma Alguma Tá Estou desarmado Novamente Olha aí mano Tem uns Os ratos Diferentes Aqui Deve ser por causa Da radiação Eu não sei se vocês Jogaram O primeiro jogo Ou conhecem Pelo menos a história Do primeiro jogo Recomendo Vocês procurarem Saber a respeito Do primeiro jogo Por isso que esses bichos Estão diferentes Estão Acho que provavelmente Sofreram Mutações Genéticas Devido A radiação Deixa eu ir ali Naquela casa ali Será que tem alguma coisa Vamos dar uma olhada Cara Olha isso Que gráfico bonito Muito legal Dá pra entrar aqui Pela janela Não Tem uma Polsa ali Mas Dá Dá pra entrar Pólvora Somente Beleza Vamos continuar Rio abaixo Chega Hope County Hope County Aquele símbolo ali É o símbolo Que nós vimos ali No colete De uma das gêmeas Caraca Aqui é pra assustar Acho que alguém Beleza Por isso que a gente Não tem arma A gente tem um pedaço De pau aqui Tá bem bonito Ah é por ali Por ali Ah vou montar Um tacap Montar um tacap Vamos para a mina Olha tem Coisas aqui A gente tenta pegar Aí Vamos pegar Essas paradas Aqui são componentes Acredito que sejam Componentes Para montarmos A arma Tem mais galho Acho que dava Para pegar também Não dá Vamos lá Vamos montar Aqui na bancada Vamos ver o que Vamos montar algo Vamos ver Qual que é A criatividade Que temos aqui Opa tem coisa Para pegar aqui 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 também Beleza Então estamos aqui Na bancada Vamos dar uma olhada Se liga aí As armas Nossa Cada coisa é bizarra Olha que louco 28 Ah a gente vai montar Essa parada aqui Olha lá 40 A gente está com 33 E 40 A gente está com 28 Vamos dar um rolê Aqui então Vamos pegar o restante Das paradas Que faltam Acho que a gente vai montar Aquilo ali De primeira Vai ser bem Bem da hora Cara Bem da hora Que arma bizarrona Dá para a gente cortar Dá Opa Legal Tá bom Fia Deixa comigo O alto Tem Uma escada ali Vamos lá Vamos pegar mais O que mais precisa A gente tem Um pedaço de pau Aqui que a gente já tem É um lançador De serra Que a gente vai criar Olha lá O bagulho Que ela falou Deixa eu ver Como é que a gente Vai subir ali Para pegar aquela parada Uh cara Eu caí Eu caí Opa Ali tem mais coisas Ali Aqui a gente consegue subir Não Não consegue Ah consegue Mesmo se não conseguisse subir Dava para pegar Ah e agora eu acho que já dá Para montar a parada lá Pelo que ela falou Aqui Vamos tentar aqui já montar Vamos ver Já dá Já dá Vamos montar aqui Criar com materiais Beleza Adquirida Vamos colocar aqui No espaço sugerido Aê Fechou É um lançador De serras Então vamos lá Atacar a parada lá Eu quero ação Eu quero ação E a gente já vai acabar O vídeo daqui a pouquinho Olha lá Os caras estão Pichando ali A parada Aqui a gente consegue Marcar os alvos Eu gosto Eu gosto muito De furtividade Cara Gosto de De matar ali Sem ser visto Eu acho mais bacana Vamos ver aqui Olha a faca Oi Tudo bem Come essa Cara É bem É bem legal Cara Bem legal Gostei bastante Das finalizações Aqui O jogo tem umas finalizações Que eu gosto bastante também Assassin's Creed Cara Nossa Eu gosto muito Da parte Furtiva Do jogo Tomar cuidado Tem alguém Que estava quase Me vendo ali Mano Vamos ficar ligeiro Quem que me enxergou Ali Começou a aparecer A barrinha De alguém De eu sendo visto E sumiu Vem da Aqui de cima Vem de lá da frente Não sei Vou subir aqui Beleza Vamos usar a tirolesa Mara que os caras Não nos vejam Né Aí Beleza Ninguém viu A gente está susto Aqui ainda Ali está perigoso Ali tem três Três inimigos Opa Aqui tem dois E agora Me viu Não viu A mina Cara Essa Que ele dá No sovaco Aqui Cara Tem no sovaco E depois E depois Torce A faca Cara Deve doer demais Mano Deve doer demais Deixa eu pegar aqui Boa Cara Esse atirador É cabuloso É cabuloso Cadê o outro Cara Está aqui Tome essa A gargantita Gargantita Cadê Onde mais Aqui Você ficou na frente Fih A culpa é sua Se fui eu Que te acertei Se fui eu Que te acertei É porque você Entrou na frente Não pode entrar na frente Vamos lá Mais nego ali O cara vai subir Por aqui Opa Ah mano Errei Que pena Essa seria legal Será que passa Por aqui Não Não passa Ela rebate É legal Se o caos passasse Cara Estou errando muito tiro Eu não estou gostando Disso não Não estou gostando Disso Vamos Ae Boa 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 Tem um lobo Ali Caraca 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 Mano Me esconder Aqui Ae Já era Caramba Ela Ela rebate Ela rebate Você está vesgo Você está vesgo Você tem que acertar Os caras Não vai adiantar Você fica errando Tiro não Olha aí Aqui É isso É isso aqui Que eu quero Pega Pega Aí mano É isso É disso Que eu estava falando Mano Não Uh Cara É disso Que eu estava falando Baby É isso É isso É isso Deixa eu esperar Meu life Encher um pouquinho Fazer uma Recarregar a munição Aqui Vamos para cima Dos muda foca Agora Vamos Vamos para cima Ae Cadê tu Vem cá Vem cá Pode não Nossa Que coisa linda Que lindo Aqui Pegar a pistolinha Que a gente não tem Beleza Serra Eu gosto mais disso aqui Vamos lá salvar A minazinha Cara Gostei bastante Velho Gostei bastante Do jogo Tá feio Como tá feio Tá muito feio Levanta aí Vamos colar ali No objetivo E já era Mano Gostei Gostei sim Rapaziada E você O que você achou Do jogo Tá gostando Achou legal Achei bem legal Achei o gráfico bonito A jogabilidade legal Achei que a dublagem Também Tá sendo muito bem feita Tá muito bem dublado O jogo Que era de se esperar De uma série Tão famosa Como o Far Cry Apesar de Poder usar Sugar Todo o suco Que o Far Cry 5 Nos deu Porque quer ou não É um jogo Que foi feito Em cima Do Far Cry 5 É o mesmo mapa E tudo mais É um jogo Que tá muito bem Caprichado Você vê aí Que eles pegaram O Far Cry 5 E conseguiram dar Uma polida Muito boa Muito boa E eu vou ficando Por aqui Rapaziada Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se você gostou Não se esqueça Deixa o like Ajuda muito Compartilhe o vídeo Com o canal Compartilhe o vídeo Com o canal Não Compartilhe o vídeo Com os seus amigos Se for possível E obviamente Se você tá chegando agora Curte games Cara Para de perder tempo E se inscreve Que aqui é o seu canal Beleza Espero ver você No próximo vídeo Grande abraço Tchau Tchau